Desde o começo do ano, Itaituba registra vários índices de acidente. Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiro entre janeiro e abril deste ano, de 2024 acidente registrado no estado do Pará, 192 foram na cidade de Itaituba. Comparando os quatro primeiros meses de 2020, 2021 e 2022, os acidentes registrados com o apoio do Corpo de Bombeiro, esse ano ultrapassou os números de acidente do ano passado, quase alcançando os números de 2020, até então o maior número. Nossa equipe esteve no sétimo grupamento do Corpo de Bombeiro, onde uma coletiva foi dada a fim de repassar números e orientar a população. Alvorada 30 anos, com você em todos os momentos. Nós estamos tendo uma curva de um número X, que ele desceu um pouquinho, mas esse ano para o mesmo período, ao longo dos três anos, ele já está maior que o do ano passado. Então, temos também já três óbitos no trânsito, três situações altamente negativas para a estatística da cidade de Itaituba, por conta dos atendimentos que nós fazemos juntamente com o SAMU. E a gente sempre chama a atenção que esses dados, eles podem sempre ser diminuídos. Então, numa cidade como Itaituba, uma cidade polo, onde você tem a presença de vários órgãos do Estado, e uma estatística dessa, ela não consegue diminuir de maneira significante, como a gente precisa que assim aconteça, a gente precisa se unir, estamos tentando fazer isso daí, mas o elemento principal para diminuir esse número, essa estatística, chama-se população. Nós temos já uma nuvem de ocorrências que ela acontece, por exemplo, nos horários de pico, nos horários também que tem distração, muitas das pessoas que acham que, pelo fato de estar andando de madrugada, não precisa obedecer a sinalização, ultrapassa o sinal vermelho e uma outra pessoa, no mesmo pensamento, vem e acaba havendo a colisão e as pessoas sendo vitimadas e levantando de novo, elevando o número de dados estatísticos com relação a acidentes automobilísticos. Entre os dados divulgados, o coronel Piquete ressaltou ainda mais o número de acidentes envolvendo motocicletas e os principais motivos que estão ocasionando o quantitativo das ocorrências. Esse veículo colocado na mão de pessoas e pessoas irresponsáveis, ele vai continuar causando problemas, não só para a estatística da segurança pública, mas também para a própria pessoa que foi acidentada e para o proprietário da moto, pessoa que delega a moto para outras pessoas que não são habilitadas, pessoas que não têm habilitação. E se nós pararmos para fazer uma análise, normalmente o acidente se dá, não é por aquela pessoa que ela tem o cuidado de colocar o capacete, de prender a jugular, de caminhar, de trafegar de forma tranquila, é por aquele que já está mal intencionado, ou seja, ele já está com a moto sem farol, ele já está sem o capacete, ele coloca o capacete meia cabeça, sem prender jugular, isso daí ele vai cair, vai trazer esse problema para a gente também. Então, a estatística da motocicleta ainda é muito alta. Os números são muito altos justamente por essa facilidade de locomoção, de se ter uma motocicleta e também para se causar um acidente, que ela acaba se tornando uma arma no meio do trânsito. O coronel Piquet ainda ressaltou como é feito o trabalho em conjunto com os órgãos de segurança da cidade para tentar diminuir o número de acidentes. Nós fizemos um levantamento de dados e passamos para os órgãos de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, passamos para o DETRAN, passamos para o CONTRI logo no início do ano, justamente para se planejarem com relação ao ano de 2022 e nós fazermos aí a partir do CISPEDES, esse comitê integrado, uma operação e essa operação venha a ser permanente para minimizar esses dados ao longo do ano de 2022 para quando for fazer o comparativo ano que vem, nós realmente temos aí um serviço eficiente ao longo do ano de 2022.